Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rath, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de duas coisas. O primeiro, a grande preocupação dos jogadores relacionado ao adiamento do Hogwarts Legacy por causa de uma parada que aconteceu na Steam. Mas calma lá. E segundo, vamos falar da declaração do diretor ali, né, na Naughty Dog, que é o Neil Drucker, eu sempre confundo o nome dele, que falou que quer se inspirar um pouco mais e que gostou muito da narrativa de Elden Ring. Olha que legal. Então, a gente começou o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Galera, eu quero lembrar, antes que a gente já tá com a caixa do Dark Souls disponível aqui do canal, que vem blusa, vem figure, vem cubinho ali de acrílico, vem imãs de geladeira, vem bastante coisinha. Ali, então, pra você garantir a sua, acessa aí, que é o primeiro link que eu vou deixar aí na descrição. Enfim, né, vamos lá. Vamos primeiro aqui à declaração do diretor da Naughty Dog, né, o Neil Druckmann, falando sobre as narrativas, né. É muito legal a gente ver isso, porque o The Last of Us, recentemente, ele foi, ele perdeu, né, de certa forma, o pódio que tinha aí recentemente de jogo mais premiado, né. O Elder Ring ultrapassou. Mas é muito interessante ver como o próprio diretor da Naughty Dog lidar com isso de uma forma, tipo, que se dane, sabe. E elogia o Elder Ring ainda, tranquilamente. Enquanto isso, tem muitos fãs ali querendo, sei lá, lutar um contra o outro, simplesmente porque o Elder Ring passou da Last of Us e tal. E muitos criticaram a narrativa, falando, nossa, como que esse jogo sem história pode passar. E agora a gente vê a visão do Neil Druckmann falando justamente sobre essa questão, sobre a história de Elder Ring e a forma narrativa de contar a história de Elder Ring e como ele se encantou por isso. E, cara, isso é legal demais de ver, tá. Ele falou, né, que recentemente ele ficou intrigado com a forma como o Elder Ring e um outro jogo que é o Inside, que também é excelente, conta a história, né. E vocês sabem que eu acho isso maravilhoso, essa forma de contar a história. Ele fala que isso não depende da forma narrativa tradicional pra contar a sua história, tá. Alguma das melhores narrativas da Last of Us estão presas em cenas, né. Mas uma grande parte dos jogos, diferente da Last of Us, eles estão presos na narrativa, na jogabilidade, né. Em mover pelo espaço, entender a história de um lugar, olhando, examinando esse local, que é basicamente o que esses jogos fazem, né. E ele fala que é muito interessante, né, que como a empresa confia nos jogadores de entenderem a história, ou de tentarem entender a história, né. Eles confiam, jogam isso na mão do público pra poder entender, né. E não seguram a sua mão em momento nenhum. Ele falou que tem vontade, inclusive, de testar isso, né. Então isso pode inspirar novos jogos da Naughty Dog, ali, a ter uma narrativa parecida com a Elder Ring. Porém, ele fala que não é um jogo que ele quer fazer igual a Elder Ring, mas ele quer testar, contar um pouco mais da história, baseada desta forma. Mas que não vai abandonar também o estilo da Naughty Dog de contar histórias. E também não quer dizer que vai fazer um jogo sem, ali, cutscenes e sem uma história bem contadinha, né. Mas que ele quer fazer e deixar um pouco, ali, na mão dos jogadores, né. Ele fala que tem coisas que estamos trabalhando agora. E posso dizer que a equipe está muito empolgada disso. E ele quer tentar algo novo, inclusive, relacionado a isso, tá. É bem interessante a gente ver essa posição. E é algo que eu vejo, né, ainda mais depois desse sucesso de Elder Ring, é algo que eu vejo que a gente vai ter mais jogos dessa forma. Talvez contada agora por empresas AAA, né. Porque a gente tem jogos que são desenvolvedoras menores, né. Tipo, o Inside, que ele mencionou. O Little Nightmares, que ele mencionou. O Scorn, aí, que recentemente é um jogo que eu... Tem problemas, mas a forma dele de narrativa eu achei muito interessante. E é bem esse estilo mesmo, né. Se é jogado, você não sabe nada que está acontecendo. Para eu contar a história do Scorn, eu tive que ir no livro deles, né. Que tem de arte, o Artbook, que conta alguns detalhes da história. Que dá para a gente entender. Porque só pelo jogo, né. Eu adoro essa parada de ter que investigar a história. É um negócio que eu curto. Vocês sabem, né. Que o canal, a gente curte muito esse tipo de narrativa. Eu sei que não é todo mundo, mas eu curto muito. E eu acho que agora vai começar a aparecer mais jogos assim. E isso é meio que um ciclo da indústria. Porque se a gente for ver lá no início dos anos, sei lá, dos anos 80. Os jogos eram mais ou menos assim, né. Mas a gente tendia isso porque não tinha muita mídia, né. Então você tinha que contar a história em detalhes. Às vezes inimigos e tal. Não da forma que é hoje, mas era mais ou menos assim. E os jogos eram muito difíceis, que era para aumentar a longevidade. Conforme as mídias foram crescendo, a gente teve mais espaço para narrativas, cutscenes, diálogos dublados. O que possibilitou criar esse gênero de jogos mais narrados, que a galera gosta de chamar de filminho. E que faz muito sucesso. Jogos com uma narrativa, como se fosse realmente um filme, mas que você tem extensa gameplay. É algo que hoje em dia, tipo, é a forma das empresas grandes mais tranquila de vender. Porque você atinge todo o público, você não se limita a um único público, né. E aí, isso expandiu de certa forma. E acabou que todas as empresas adotam essa forma de narrativa. O Dark Soul chegou, né. E meio que ele quebrou esse padrão em questão de jogos com um pouco mais de orçamento. Porque a gente tinha isso nos índices, mas era muito nichado. O Dark Soul conseguiu atingir um público maior, colocando algo que não estava tão padrão na indústria. Que era uma dificuldade mais elevada. E essa é a forma de contar a história, né. E sacrificou o público por causa disso, tecnicamente. Porque ele ganhou fiéis dos seus jogos ali, por causa desse estilo ao mesmo tempo. E aí, agora, como está crescendo muito. Com certeza, as outras empresas vão começar a querer também tentar ou fazer testes de jogos inspirados nessa forma. E a gente tem o ciclo voltando, né. E depois, pode ser que, sei lá, a gente fique num ciclo que muitos jogos sejam dessa forma. E lá na frente, daqui, sei lá, uns 20 anos. Pô, olha esse jogo que legal. Numa época que os jogos quase não contam histórias narradas. Esse jogo está fazendo isso, né. Um ciclo louco aí. Eu não acho que isso vá acontecer, de fato. Mas eu acho que sim. A gente vai ter jogos ali mais inspirados na forma da From Software de contar a história. Eu gosto muito dessa forma. Tem gente que não gosta, etc, né. Mas, enfim. É interessante como a From faz isso. E a gente vê até ali o Neil Druckmann, né. Que é, basicamente, dono da... Diretora ali da Naughty Dog. E que é conhecida por ser o melhor jogo, talvez, narrativo, assim. Falando um negócio totalmente oposto desse. Interessante e curioso. E eu quero ver como é que vai ficar. Existem novos testes aí da Naughty Dog. Em fazer jogos um pouco mais, assim. Contados desta forminha aí, né. Da hora. E eu achei muito legal. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam. Enfim. Vamos só para o último trechinho aqui. Que é o medo da galera do Hogwarts Legacy ser adiado novamente. O jogo, ele sofreu um adiamento, né. Do ano passado. Esse aí, acho que é final do ano passado. Adiou para fevereiro agora. Vai ser dia 10 de fevereiro. E as versões de Playstation 4. Xbox da geração passada. Adiou mais para frente. Eu nem sei se eles deram data. Se abriu. Enfim. Eles vão lançar depois, né. Porque acredito que é questão de otimização e tal. Que fica mais difícil. Ainda mais para ser mundo aberto. E não fazer aquela besteira do Cyberpunk. Seria muito melhor o Cyberpunk que fizesse isso, inclusive. Lança para os consoles depois. Lança primeiro onde é fácil desenvolver. Você tem mais folga de hardware para desenvolver. Depois você adapta e lança depois. Switch deve sair mais depois ainda, né. Porque eles estão planejando até para o Switch o Hogwarts Legacy. Vai ter que ser um bom trabalho de otimização aí. Mas a galera ficou preocupada. Porque lá na página da Steam. Ele está lá 10 de fevereiro. Só que ontem, ou foi hoje. Enfim. Apareceu, tipo, para ser anunciado em breve. Saiu a data do Hogwarts Legacy de lá. Aí a galera ficou. Putz, maluco. O que está acontecendo aqui? Vão adiar de novo o bagulho, né. Só que foi meio rápido. Se você for acessar a Steam agora de novo. Tu vai ver que lá já está novamente. 10 de fevereiro. Então, não. Acho que o jogo não vai ser adiado de novo. Pelo que eles estão mostrando. Quando o jogo está bem completinho já. Parece estar... Eu falei aqui, né. Tudo me aponta que o jogo está fazendo um marketing muito honesto. Porque está mostrando muita gameplay. Muita gameplay limpa, né. Não é aquela gameplayzinha scriptada. Que a gente tinha como Cyberpunk. Que mostrava alguns trechos bem bonitos. Polidos ali. Não. Os caras sentam, conversam e vão jogando, né. Então, isso é uma coisa que eu acho legal. Pelo menos. Óbvio que eu já falei. Dá para enganar? Dá para enganar. Mas me aparenta um pouco honesto. Eu espero não quebrar a cara. Com isso aqui. Mas eu acho que não. O jogo não vai ter mais adiamentos. Vamos torcer para que não. Que ele já esteja certinho. Porque ficar dando data e adiando sempre é muito ruim. Ou é melhor você deixar em aberto a data de lançamento. Ou anunciar a data de uma vez. Mas enfim. Aparentemente está só um bugzinho da X. E não é nada demais. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de abraço. Um beijo de popô. Até a próxima. Tchau. Tchau.